O nosso amigo Gabislow veio aqui na nossa vila nos ameaçar. Basicamente o seguinte, Crazy. Eu quero que você faça todos os Omnitricks pra mim. Vai, sai daqui, Gabislow. Ah, meu Deus. Ah, vocês... Nossa, mano, vocês vão ser arrependentes demais, mano. Não, 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 não. Mano, nunca mais mostra aqui, velho. Ô, Gabislow, tu vem pra vila pra ameaçar a gente. Sério que você fez isso? É, eu acho que ele não é mais tão amigo assim. E depois que a gente recusou o pedido dele, ele fez uma coisa terrível. Ele capturou o nosso amigo Renos. Cara, você vai pagar por isso, mano. Eu não vou pagar por isso. Eu espero que alguém venha ao seu resgate, né? Então, hoje eu e o Tauan vamos em busca de salvar o Renos. Beleza, já peguei meu Omnitricks mais forte. E agora eu vou ter que salvar o Renos. Cadê o Tauan? 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 Ei, 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 tô aqui, tá. Vamos, vamos. Cara, o Renos tá em perigo, vamos. É mesmo o Renos, vamos lá, vamos lá. Então, eu peguei meu Omnitricks mais forte de todos. Eu peguei o mais veloz. Beleza, então, eu vou pegar um anime muito rápido. A Raya Jato. Você está pronto? Tô pronto, mano. Siga-me os fortes. Vamos embora. Tauan, você sabe, tipo, tem noção aonde ele pode estar? Mano, pelo que eu entendi, o Valt tinha falado comigo que o Gab tem uma base, mano. Uma base. Cara, então a gente vai ter que achar essa base o mais rápido possível. Até porque o Renos tá em apuros. Tipo, a gente não pode deixar um amigo nosso em apuros. Você tá me acompanhando? Eu tô, mano. Então, beleza, só vamos. Tauan, eu tô vendo uma casa. Eu tô vendo uma casa aqui, cara. Será que é de quem essa casa? Vamos investigar, vamos investigar, vamos investigar. Nossa, ela tá aberta. Cadê você? Tá muito fora da vila. Nossa. Cara, tem muitos Omnitrix aqui. Olha isso. Mano, relógio do herói. Será que essa casa é do Gabs? Mano, tem um mal é. Deus, ele tem três, cinco, oito. Ele tem onze Omnitrix ao total. Você tem noção do que é onze Omnitrix, cara? Mano, e quatro deles são do mal, né? Cara, eu tenho certeza que isso daqui é a casa do Gabs. A gente vai ter que ir em busca... Ai! Um zumbi aqui, mano. Meu Deus. A gente vai ter que ir em busca do Rinos. Não, agora é sem brincadeira, cara. Tipo, eu tô dando risada aqui, mas não pode. A gente vai ter que ir em busca do Rinos, cara. Porque, bom, ele tá em perigo, cara. E a gente não pode deixar um amigo nosso em perigo. E eu taquei fogo nessa casa aqui sem querer, cara. Meu Deus. Nossa, vamos embora? Não, deixa aí. A gente nem sabe de quem é essa casa, cara. Eu vou pegar aqui o acelerado e a gente vai, então, muito mais rápido do que eu já tava, beleza? Beleza. Cara, a gente já perdeu muito tempo. Eu não tô achando em lugar nenhum. Ó, aqui em cima tem uma casa. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Será que o Rinos tá com fome, mano? Será que tá tudo bem com ele? Cara, eu não faço ideia. É por isso que a gente vai ter que ir rápido. Muito rápido. Vamos embora. Ó, aqui tem uma coisinha. Será que tem alguma coisa aqui? Tô chegando, tô chegando. Beleza, vamos fazer alguma coisa aqui? Porque... Não, acho que aqui não tem nada. Nenhuma pista. Como a gente vai achar ele? Cara, mano, a gente precisa primeiro procurar o Gabslow, né? É, é uma boa. Vamos seguir por aqui. Vai saber ele tá por aqui, ó. Ó, ali tem mais duas casas. Calma aí. Tem XP. Ou seja, tem pessoas aqui. Eu tô vendo uma coisa ali. Eu acho que é o... Mano, vamos... É o Gabs. Calma, 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 calma. Vamos pensar. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Eu já vi, já vi. Vem aqui. Calma, 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 calma. Vem aqui. Vamos fazer uma estratégia. E eu vou enganar o Gabslow. E você procura o Rinos. Pode ser? Eu vou segurar o máximo de tempo possível o Gabs. E a sua missão é salvar o seu amigo, beleza? Beleza. Pra enfrentar o Gabs, eu vou precisar de um alien muito forte. Então eu vou de gosma. Já que ele é praticamente invencível. Beleza, cadê ele? Ah, encontrei você. Gabslow. Eu posso fazer uma pergunta, Amelian? Mano, o que você tá fazendo aqui primeiramente, velho? Primeiramente nada. Primeiramente, cadê o meu amigo Rinos? Ué, eu prendi ele. Aonde? Eu não vou falar pra você onde eu prendi ele. Você quer resolver da pior maneira possível, Gabs? Qual seria a pior maneira? Bom, tem várias, que nem tem essa ou eu virar Supremo, tá ligado? Eu não sei se vai te deixar um pouco de medo. Mas se você quiser, eu posso virar o Super Supremo. Não sei se isso aqui adianta pra você. Bom, você quer resolver na porrada mesmo? Eu acho que é o melhor jeito. Eu não vou pegar leve. Eu também não vou pegar leve. Então beleza, Gabs. Cai pra dentro. Cai. Cadê? E aí? Meu Deus, onde ele foi? Tá bom, Gabs. Você quer fazer jogo sujo? Você quer, né? Bem, mano. Vamos fazer jogo sujo, Gabs. Você sabe que assim a gente não vai sair na porrada, né? Bom, se você quer jogar desse jeito, eu jogo também. Mas eu estou aqui, pronto pra você. Eu tô te vendo. Bora, então. Cadê? Ah, Supremo. Vamos? Beleza, Gabs. Agora é a hora que você vai se arrepender por ter feito todo mundo da vila passar por perrengues. Olha aqui. Mutante Rex com poder total. Enomosauro. E o melhor está por vir. Sabe por quê? Quatro braços também está on fire nessa luta. Ah, então vocês vão fazer esse jogo sujo. Três contra um. Jogo sujo? Quem começou jogando sujo? Ah, beleza, Crazy. Beleza, Crazy. Eu vou ser o primeiro aí. Ah, mega soco. Ele é forte. Meu Deus. Onde eu tô? Cara, que estranho. Aonde eu vim parar? Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou ter que ir atrás do Gabislaw. Ah, estou chegando. Meu Deus, eu tenho que controlar meu voo. Oxi, o que está acontecendo ali? Tá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Eles caíram. É bom ir atrás. Tá, eu vou ter que... O que o Gabislaw está fazendo? O quê? Como assim? Esse bicho derrotou o Tawan. Eu vou ter que entrar no meio dessa briga? Não. Mais um. Rinos. Tá muito rápido. É, mano. Cara, o que está acontecendo aqui? Eu confiei em você, viu, Gax? Como assim, velho? Ai, ai, ai. O quê? O quê? Mano. O que você fez com meus amigos? Eles foram para o mesmo lugar onde você vai. Como assim? Para o mesmo lugar onde eu vou? O que eu fiz com seus amigos? É, o que você fez com meus amigos? A mesma coisa que eu vou fazer com você. O quê? Mas peraí, viu, Gax? Mano, você não era nosso aliado? Você conhece ele? Cara, eu conheci um pouco, o Gax não falou. Nossa. Você não se conhece? E meus amigos, o que aconteceu com eles? Eles vão voltar? Nunca vão voltar. Prazer. Peraí, então, Gax não foi de F? Já. Como assim? Porque eu... Porque todo mundo que eu derroto nunca mais consegue voltar no servidor. Peraí. E vocês amigos nunca mais vão voltar. Valt, você está ouvindo isso, Valt? Mano, eu ouvi... Cara, vocês não eram nosso aliado. Vocês não queriam só o Omnitrix e pronto. Desculpa, eu não tenho mais paciência para isso. Sinto o poder do gigante. Vai. É com o F Supremo agora. É sério? Sim. Vem para cima, viu, Gax? Vai, viu, Gax? Vai, viu, Gax? Vem. Vem para cima, viu, Gax? Eu poderia ter derrotado vocês a qualquer momento. Mas como eu estou sem energia, eu vou deixar essa brincadeira pra depois. Peraí, você vai fugir mesmo? Acho. Peraí, vem cá, viu, Gax. Pega ele, Valt. Pega ele, Valt. Peraí, tá voando. Quê? Ele fugiu? Ele fugiu, ele sumiu. Nossa, cara. Ô, Valt, vem aqui. Você conhecia ele? Cara, não. O Gax falou dele pra mim, só que tipo... Ele falou que era aliado. Só queria acelerar o seu relógio e pronto. Você viu o nível de força desse cara? Mano, ele derrotou o Gax Lowe com 3 hits. Ele derrotou Gax Lowe, Tauan e Rhinos. Mano. Três pessoas. Peraí, ele falou que não pode voltar mais quem morreu pra ele. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que nesse momento a melhor coisa vai ser a gente juntar forças. O que você acha? Cara, mano, eu vou ter que concordar com isso aí, cara. Porque, mano, eu e o Gax Lowe, querendo ou não, mesmo, sei lá, de robô, sendo traidor. A gente era do... Sei lá, eu não queria que ninguém fosse de F de vez. A gente era do bem. Nossa, cara. Bom, eu tive uma ideia. Qual? Eu tenho alguns amigos. Eu acho melhor a gente buscar reforços agora. Concordo. Me siga. Beleza. Calma, 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 calma. Ainda não sai do vídeo porque eu preciso falar com vocês. Primeiramente, eu vou pedir pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo me sigar lá no Instagram. Porque eu vou tá trazendo atualizações aqui do canal. Ou seja, tudo que tiver aqui no canal eu vou tá postando lá no meu Instagram. Seja novidade de Ben 10, de séries novas ou outros vídeos. E essa daqui foi a primeira temporada na nossa série de Ben 10 no Minecraft. Estão ansiosos pra segunda temporada? Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora. Porque a série vai ficar muito interessante. E está apenas começando. Então bom, até o próximo vídeo. É nóis.